Como uma ave a voar pelo céu Ou flores a desabrochar No fundo do meu coração também há Um dom que quer se expressar Como os rios que correm para o mar Tem um caminho a seguir Vencendo as pedras da separação Aprender a amar e servir Perguntas a pulsar Mistérios por desvendar Sementes de sabedoria e de amor Aguardam poder germinar Luzes e estrelas Que a vida em nós Une os universos e as almas irmãs Vida transcendente Libertação Pura o passado E nos leva a renascer No amor Unidade Irmandade Unidade Irmandade Unidade Irmandade Uridade Irmandade 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 Obrigado.